Está nascendo uma nova EBC. Uma empresa pública moderna, sustentável, consciente de suas responsabilidades. Tudo em perfeita sintonia com a produção e a divulgação de conteúdos de elevado interesse social. Uma EBC que se constrói a cada dia, buscando eficiência e que, com o apoio de todos nós, vai se tornar cada vez mais relevante na vida dos brasileiros. E uma EBC forte também precisa de uma marca mais forte. Por isso, não só a nossa marca, como as marcas de todos os nossos veículos de comunicação foram modernizadas. Um trabalho feito por profissionais de várias áreas. Talentos da casa, que juntos mostraram como a união de todos pode transformar a nossa empresa. A remodelagem da nossa identidade visual não só unifica os nossos veículos, mostrando que todos fazem parte da mesma família, como também indica para a sociedade que estamos firmes, prontos para viver um novo momento da comunicação pública. E esse pensamento em modernidade, eficiência e relevância para os brasileiros é o que vai nortear todas as ações da empresa. Está nascendo uma nova EBC e você faz parte dela. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL